Olá amigos, aqui é o Rogério Favilla pelo Naturalista e eu gostaria de mostrar para vocês hoje uma dica bem legal para quem gosta de identificar plantas ou saber mais sobre as plantas que tem no seu terreno nas suas vizinhanças, nas suas cercanias ou quando você gosta de andar pela floresta, fazer trekking você saber que plantas são e também uma outra dica de identificação de plantas medicinais nativas e exóticas que para quem gosta, que segue a linha de usar plantas medicinais então assim, para saber o que está fazendo, saber o que está usando e até mesmo o que se sabe já de científico sobre essas plantas estão nessas dicas que eu vou dar para vocês e também a fonte, o lugar onde vocês podem achar mais coisas muito interessantes, muito variadas sobre a flora brasileira e como identificar as suas espécies está bom? só aqui, vou mostrar para vocês primeiro tem aqui, Árvores Brasileiras do Harry Lorenzi do Instituto Plantarum nessa época aqui, é de 90 e pouco, acho que 92 acho que esse livro era a sua editora Plantarum que o Harry Lorenzi criou é muito interessante que vou mostrar cada espécie vem exatamente assim mostra a inteira a folhagem o fruto, a semente a aparência da casca externamente e a madeira ela é por dentro é um livro muito bacana aqui no caso da editora Plantarum Árvores Brasileiras Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil então para você que quer fazer replantio aí no seu terreno ou nas cercanias ou iniciar algum projeto de replantio está aqui uma de caça eu agradeço imenso a todas as entidades e pessoas que nos ajudaram entidades, digo, institucionais não vamos misturar as coisas está aqui então aqui tem a apresentação e aqui o conteúdo por família que dá aqui o nome científico por família mas você que não sabe ou não tem familiaridade com os nomes científicos não se preocupe que tem um índice aqui de nomes populares também glossário de temas técnicos isso aqui é muito importante então ele dá aqui uma introdução rápida histórica, ecológica cultural e começa assim dá umas dicas maneiras aqui produção de mudas o que é necessário para você fazer plantio de essências nativas dependendo do seu terreno olha que bacana ele dá várias espécies aqui que gostam desse tipo de terreno terrenos inundados periodicamente aqui é a palmito palmito então as aqui você vai e vai vários tipos de terrenos cegos e pantanosos já estão lendo o livro por mim aqui mas também dá muita moleza não porque senão também vocês não compram porcaria do livro do cara e ajuda aí a manter a parada entendeu aqui ó muito legal e lembre-se cada livro que você compra aqui é o cajueiro na cara de um ocidental então está aqui ó aí diz todas as espécies vêm com esse tipo de quadrinho não popular carichas ocorrência madeira utilidade formações ecológicas fenologia obtenção de sementes e produção de mudas está aqui ó de caça todas todas passam por este digamos olha que legal isso já desde 92 cara já um grande trabalho vamos pegar qualquer hora que você pega tem aqui ele também tem um que é só de palmeiras do Brasil e aqui ó esse aqui o arco de brasil é em dois volumes tá esse aqui eu tenho esse aqui também o prato de medicina do Brasil para quem gosta excelente excelente também a aquisição tá muito parecido na estrutura consideração de médico-botânicas entendeu por família mas a mesma coisa também tem glossário tem um índice aí com 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 um pouco da histórica a escolha da planta certa por favor tá então legal você gosta de utilizar pontos medicinais e tal você você por favor pelo menos informe-se para poder fazer a coisa direito ok então está banho aqui ó preparação contábil bastante coisa formas de utilização é o aluaca tá plasma é chás né até aqui ó inalação né até nos alerta cuidado então assim leia leia estude bem antes de começar a fazer a horta medicinais principalmente antes de começar a dar para os outros começar a se se arvorar o aí o doutor fitorógico né então cuidado com essas coisas tem plantas que são tóxicas elas são cumulativas tem tem todos os tipos de situações que você pode se deparar então está aqui a mesma coisa a literatura é muito importante sempre a literatura citada é tudo muito bem amarradinho cara muito bacana e é um ponto de partida né não é definitivo por isso que se dá a literatura que se quiser aprofundar alguma planta alguma questão está aqui e pode procurar hoje em dia na internet então está a mesma coisa aqui todas as plantas tem uma foto nem desenho é foto galera então é muito legal está andando por aí é um bom manual de campo vou trazer corta por exemplo né um ramo assim que tiver com flor principalmente é melhor ainda fica mais fácil de você identificar tá bom então aí fica aí a dica para vocês mais um livro bacana para quem gosta de se aprofundar na flora brasileira e também na flora fitofarmacológica aqui está o site do cara né institutoplantaro.com.br e lá você pode encontrar muitas informações e lançamentos bacana livros em português temos aqui uns bem legais coleção árvores brasileiras árvores e arboretas exóticas no Brasil ou seja, aquelas árvores que foram trazidas aqui no Brasil de alguma forma plantas alimentícias não convencionais isso é uma punk isso é um punk meu irmão punk mesmo tem muita gente tem um movimento aí né pessoas tem até grupos na internet aí no face já até me colocaram num lá eu fico lá né porque tem coisa interessante mas tem muita bobagem essa pessoa podia ler mais isso aqui podia estudar mais em vez de ficar falando lá coisas que tiram não sei de onde né eu nem participo porque facebook é uma forma de linguagem complicada sabe escrever e aí geralmente a reação é agressiva a pessoa não está então acho que por vídeo fica mais legal a gente pode falar a pessoa ouvir com mais calma e seguir a coisa com um raciocínio com o tom com o contexto melhor então está aqui pessoal interessado a inglês bacana divulgando lá fora a nossa forma eu tenho um grande respeito aí pelo Valenze e o Plantaro aí tá fica a dica espero que vocês tenham gostado que façam um bom uso disso aqui do Naturalista Guapimirine Rio de Janeiro Rogério Favilla um abração para todos tá do Naturalista e aí o o o o Obrigado.